Então vamos lá pra nossa cancela, Ianzinho, pois é. Hoje a gente é obrigado a se deparar com madrasta, prestem atenção, madrasta, né? Pra mim não, pra mim na verdade é cúmplice, eu colocaria da seguinte forma, olha, a madrasta de Isabela Nardone, Ana Carolina Jatubá, é solta em Tremembé, condenada a mais de 26 anos de prisão pela morte da enteada Isabela Nardone. Olha, primeiro que essa manchete tá muito boazinha, pessoal, eu colocaria da seguinte forma, cúmplice e réu confesso no assassinato da morte de Isabela Nardone é solta após 15 anos de cadeia. Ou seja, até quando a gente vai ser obrigado a olhar e ler esse tipo de notícia? Ana Carolina Jatubá, madrasta de Isabela Nardone, que foi condenada pela morte de sua enteada em março de 2008 em São Paulo, foi solta na terça-feira, dia 20 de junho. Depois de cumprir mais de 15 anos de prisão, agora ela cumprirá o restante de sua pena em regime aberto. Ana Carolina Jatubá havia sido inicialmente condenada a 26 anos de prisão. O pai de Isabela, Alexandre Nardone, continua detido. A decisão de soltar Ana Carolina Jatubá foi tomada pela segunda vara das execuções, prestem atenção, criminais de Taubaté e confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária. E o seu advogado, Roberto Podeval, afirmou que a progressão para o regime aberto era esperada e juridicamente correta. O pedido de progressão de pena foi avaliado pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em maio. Após a defesa recorrer contra a exigência de um teste psicológico imposta pela Justiça de São Paulo, o STJ decidiu que a progressão deveria ser avaliada com base em critérios legais, independente da natureza horrenda do crime. Ou seja, já a mãe de Isabela e Nardone, Ana Carolina Oliveira, diz também ter recebido com decepção a notícia da assassina. Óbvio, óbvio, desculpa. Que história é essa? A verdadeira mãe, a mãe da Isabela, ela está solta, a Ana Carolina. Ou seja, até quando a gente é obrigado a abrir os tabloides, abrir os sites de notícia e se deparar com uma história como essa, né? Até porque a gente sabe que foi por um motivo torpe, um motivo completamente idiota, simplesmente porque a menina atrapalhava ela, talvez, na relação com o pai. E aí é muito fácil você simplesmente abrir a janela de um sexto andar e jogar a criança de lá pra fora. Foi essa a história que começou a acontecer. E de uma forma extremamente cibilina, baixa e incorreta, eles fizeram tudo isso, infelizmente, com a pequena Isabela Nardone, e que, inclusive, na época, eu ajudei a cobrir o caso também. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardone, expressou decepção com a notícia da soltura de Ana Carolina Jatobá. Só lamentar, assassinos soltos, bandidos soltos e muitos inocentes presos, comentou ela ao Metrópolis. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que Ana Carolina Jatobá deixou a penitenciária e passará a cumprir sua pena em regime aberto. O advogado Roberto Podoval, responsável pela defesa do casal, afirmou que a soltura de Jatobá era esperada e legalmente correta. A matéria foi do Felipe Resc, do Metrópolis. Agora, muito me admira. Eu fico completamente estarecido, principalmente nesses casos que tiveram uma repercussão internacional e mexeu completamente com a opinião pública, como também no caso da Suzane Richthofen, que já está prestes para ser admitida pela Prefeitura de Avaré para ganhar exatos quase seis mil reais no mês como telefonista da Prefeitura. Olha só, ela simplesmente prestou um concurso público. Ela acabou de sair de uma cadeia pública, onde ela cometeu e ela simplesmente acabou com a cabeça do pai e da mãe aporretada, como vocês sabem como aconteceu, e simplesmente ela, depois de cumprir a pena, ela sai depois de 16 anos de cadeia e ela simplesmente agora pode ter uma vida completamente normal. Agora, vocês acham justo uma mulher que simplesmente acaba com a vida dos pais, com a vida da família, do irmão que enlouqueceu nessa história, que pouco tempo foi visto num hospital sanatório. É óbvio, a pessoa enlouquece. Quem é que vai aguentar uma história como essa? Aí depois vem também agora a tal da Ana Carolina Jatubá com progressão de pena. Esse país está completamente virado do avesso. As pessoas estão completamente loucas. As decisões estão completamente erradas. aonde que essas pessoas, elas deveriam ter uma base, simplesmente que, ah, porque agora vamos fazer um teste psicológico, vamos ver como ela está. Se ela estiver boa, a gente solta, senão a gente teria que ficar em cana sempre, para sempre. Nunca mais deveria ter que sair de lá. Era isso que deveria acontecer nesses crimes hediondos. Eu sou contra, eu sou contra completamente a pena de morte nesse país, porque a gente sabe que a lei aqui não funciona, mas que para casos como esse, o mínimo que deveria ter era um pouco de respeito e essas pessoas pegarem prisão perpétua e ficar ali sem receber visita, visita íntima, sem receber nenhum carinho da população, absolutamente nada. Essas pessoas deveriam ficar presas, eternamente presas. E por quê? Porque simplesmente olham para a cara da gente, rasgam simplesmente tudo o que é poder público e civil, mastigam a Constituição e cospem na nossa cara. Essa é a verdade de tudo o que acontece, simplesmente nesse STJ, que a gente sabe exatamente como funciona. Eu acho que já está na hora, realmente, da gente reverter essa situação e acabar com essas histórias. Porque não dá mais para a gente ver mãe que matou filho, ou então a própria Ana Carolina Jatobá, sendo solta justamente num crime cruel. pegou a menina Isabela Nardone, que a gente sabe, junto com o pai, e atiraram a menina do sexto andar. Foi isso que aconteceu. Essa foi a verdade da história. Por um motivo imbecil, por ciúme da própria menina, ela fez isso. Pelo ciúme da menina com o pai, ela não queria que o elo entre o pai e a mãe dela, Ana Carolina, também fosse feito através da pequena Isabela Nardone. E ela, numa crise completamente louca, maluca, má, covarde, psicopata e assassina, foi lá e colaborou com que tudo isso acontecesse. Sabe? Então, assim, aí a gente é obrigado a ver esse tipo de situação. A gente tem que ver essas repercussões acontecendo e a gente tem que bater palma para o STF, nossa, para o STJ, estão cumprindo realmente a lei brasileira. Que lei brasileira? Lei brasileira não existe. A gente sabe exatamente como é que funciona. Sabe? Para esses crimes realmente passionais, esses crimes hediondos, eles teriam que acabar com absolutamente essa gente. Deixar essa gente presa. Presa, sim, para o resto da vida. Sem a mínima possibilidade de receber visita, de ter simplesmente algo que favoreçam esses criminosos, esses assassinos, que acabaram e destruíram outras famílias também. Eu acho que já está na hora da gente acabar com essa história. Sabe? A indignação não é minha. A indignação é de um país inteiro. A indignação também são das mães que estão soltas e que das mães que amam seus filhos e das mães que lutam todos os dias e levam tão cedo para ir justamente atrás do sustento dos seus próprios filhos. E que tem muita mãe que carrega tudo isso sozinha. Sabe? E vocês sabem exatamente como é que funciona. Agora, essa moça, essa moça não, essa criminosa, que teve realmente tudo a favor, porque o Alexandre Nardone era de uma família de posse, onde o pai dele era um advogado extremamente bem relacionado e muito bem posicionado financeiramente. Ou seja, eles poderiam ter tido o mínimo, mas o mínimo de decência e simplesmente não ter cometido esse tipo de coisa. Mas a crueldade foi muito maior. A crueldade foi simplesmente de uma forma psicopata. Depois, os dois tentando sair ali, inventando as piores histórias, a perícia comprovando absolutamente tudo e eles tentando desmentir, olhando para a cara de todo mundo. dizendo, não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Como não? Todo mundo sabe exatamente como funcionou essa questão. Sabe? Agora chega. Eu acho que a gente tem que realmente começar a repensar. E eu peço, imploro também, ao próprio Superior Tribunal de Justiça que comece a repensar também sobre essas questões. Que abra precedente justamente para esses crimes hediondos. aonde realmente... Ah, porque a lei está dizendo dane-se a lei. Dane-se essa lei capenga que foi refeita a esse Código Penal velho, arcaico, feito em 1940, revisto em 1955 e ali uma Constituição de 1988. Velha, capenga, nunca mais foi revista, nunca mais foi feito absolutamente nada para esse pessoal. E simplesmente a gente tem que ficar à disposição desse pessoal e dessa gente porque ainda se duvidar, daqui a pouco a Ana Carolina Jatubá, sabe o que vai acontecer? Ela enreda o de escola de samba. Ela vira personagem no Brasil de reality show. É isso que acontece. Daqui a pouco estão escalando ela para algum reality show. Porque ela se torna boazinha, ela se torna relevante. Não, olha o caso dela, que fantástico. Não só o caso dela, como também outros tantos que já apareceram por aí. Então, ou seja, ou a gente realmente começa a estancar essas histórias ou a gente está fadado realmente a encontrar com esses criminosos daqui a pouco no shopping. A gente encontra com eles na rua, a gente encontra com eles em um monte de lugar que a gente não é obrigado a encontrar. Então, ou seja, eu já estou por aqui. Já estou por aqui, vocês sabem disso. Os meus desabafos são diários porque eu não suporto mais assistir tanta, mas tanta imbecilidade, tanta injustiça cometida pela justiça. Eu acho que está na hora da gente parar com essas histórias. Está na hora da gente, pelo menos, tentar reverter uma questão justa aonde a gente, pelo menos, represente dignamente uma sociedade. É isso que eu tenho para falar hoje sobre a nossa cancela e sobre toda essa história que me pegou indignamente. Eu não consegui aguentar. Eu tinha que dividir com vocês. Tá bom? Eu não sei o que, eu falo do, tem,